Tão seguro estou, minha fonte és As montanhas não são tão altas como me imaginei E agora deixo os meus medos E agora não mais estou preso E agora meus olhos podem ver que não há limites Todo o universo fala do Deus de amor Toda criação exalta o Criador Que nos abençoou Todo o universo fala do Deus de amor Toda criação exalta o Criador Que nos abençoou Tão seguro estou, minha fonte és As montanhas não são tão altas como me imaginei E agora deixo os meus medos E agora não mais estou preso E agora meus olhos podem ver que não há limite Todo o universo fala do Deus de amor Toda criação exalta o Criador Que nos abençoou Todo o universo fala do Deus de amor Toda criação exalta o Criador Toda criação exalta o Criador Que nos abençoou Não há limites Não há limites Não há limites Não há limites pra ti Não há limites Não há limites pra ti Meu Deus E agora deixo os meus medos E agora não mais estou preso E agora os meus olhos Meus olhos podem ver Toda criação exalta Criador que nos abençoou Deus abençoou Todo o universo fala do Deus amor Que nos abençoou Todo o universo fala do Deus amor O Criador que nos abençoou Todo o universo fala do Deus amor Toda criação exalta o Criador Que nos abençoou 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 O Criador que nos abençoou